Vamos sair pra gastar, sair pra gastar, sair pra gastar E é contigo que eu quero viver por vários anos Por isso que da minha saúde sempre tô cuidando Vamos curtir um restaurante vegetariano Pode deixar que um dinheiro sempre tô juntando Tenho uma grana escondida guardada no saco Quando eu jantar a cota dou um trato no barraco Tris vezes a incomoda igual fumaça de tabaco Mas seu sorriso espontâneo é meu ponto fraco E é ele que eu quero, mas infelizmente Ultimamente tenho sido um cara tão ausente Relação é quente, quando tem saudade Pelo menos tem um lado bom, não é verdade Falar sério, nega, eu tô plantando e acolhendo onde irá chegar Vamos sair pra gastar, andando de mão dada Ser o casal mais bonito da quebrada Mentira Falar sério, nega, eu tô plantando e acolhendo onde irá chegar Mind, body, spirit, inspires when you hear it so you feel it I'm birthed in the apple, Bronx is the cradle Fighting off demons, embracing all the angels Master all the angles, you should do the same too Before your inner self blame you Came through with the same clue D-I, double G-I-N, till the end, fill a pen Kill again, with the will or win Now we not like the rest of them In the same sentence, don't mention them Hold up, hold up I said we make them so proud This that loud, nigga, roll up See Andre's a giant, Joey got that crack Finesse is the Lord, must shine on the track Fuck, got the heat, show got the street Elle is still with us, best producer with lyrics This is D-square, so you better beware So lit with the shit, till we leave here Yeah, yeah Often imitated Never duplicated D-I-T-C, nigga I was at the castle, Dapper Dan on Finesse on stage, I'm like, put your fans on Ever since the shotgun flew over the sofa I've been building an empire, preserving the culture Life's what you choose here Crack me for music I put that on the wall Now my name's on the hall of fame Next to Elle and the rest of the crew I had the ball there Before I was destined to shoot I'm like Vince with his arm in the rim Tell you honoring them That I'm never going back But it's still cooked coke crack She's asked the dope where I cho-chat Don't make me have to give a soul clap Nigga I always thought Maybe I could be you And now you got all these nondescripts looking for an angle All dressed up like they looking for a bangle I'm pressed up, I'm just looking for the strangle Cause these lames want to look an entangle In a league of extraordinary men All blessed with the extraordinary pen Fans screaming out they want that more live six shit That uncut 104-5-6 shit Yeah Bodacious So gracious I don't talk much but the flow is loquacious Digging Rough beats and rough raps So big guards So boom, bam It's like the fuck's back Imagina que eu perdi Porque jamais je me ligue Puro arido domina Finito Pitoral desenvolvida Então sou e esse de mini Eu ia Não é que as aparências enganem A gente que por elas se deixa enganar E fantasia que por trás de belos traços Há alguém que se possa respeitar E dedicar os sentimentos mais profundos Confiança e consideração É um engano tão comum E o resultado, ruida de sensação Ninguém imagina o que eu perdi O que já me desmigui Por um abdômen definido Um peitoral desenvolvido Um sorriso de menino Ninguém imagina o que eu perdi O que já me desmigui Por um abdômen definido Um peitoral desenvolvido E um sorriso de menino Amiga, também já passei por isso Ouça a voz da experiência então Transforma o sofrimento em sabedoria E aprenda de uma vez essa lição Ninguém ama só com os olhos Mas contato com o fato Com a boca, com a mão E beleza física não é o único óbulo E nem encerra a questão Ninguém imagina o que eu perdi O que já me desmigui Por um abdômen definido Um peitoral desenvolvido E um sorriso de menino Ninguém imagina o que eu perdi O que já me desmigui Por um abdômen definido Um peitoral desenvolvido E um sorriso de menino Ninguém imagina o que eu perdi Mesmo se o lance for só sexo Nada garante a satisfação Por fora, bela viola Aparência não é igual tesão Por aí, tá assim de narcisista Que só na própria imagem Vê satisfação Você se sente utilizada Por alguém rapidinho Que te deixa entrar no amor Ninguém imagina o que eu perdi O que já me desmigui Por um abdômen definido Um peitoral desenvolvido E um sorriso de menino 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 O que já me desmigui E um sorriso de menino Com a cat in a gamã I'm talking when lusa draw It was just one and the same Like reminiscent About those days Take me back to the days When she drove me crazy I said, ooh I may be drunk But what I think Is how she touched me Means I'm lucky She wants the D She wants the D From me And I said, oh With all that junk Up in her truck It still got room For me to step She wants the D She wants the D from me Your girl gives the best hugs I love her the way she holds me tight Your girl gives the best hugs I know how she can treat me right Your girl gives the best hugs I know she got the magic touch Your girl gives the best hugs If I was you, I wouldn't mess that up I said, ooh How can you let your girl get off your arm Knowing she's so fine She's so fine She's so fine I said, ooh Brother, man, I don't mean get no harm But I want her as mine I think she should be mine I said, ooh I may be drunk, but what I thought Is how she touched me, means I'm lucky She wants the D She wants the D from me And I said, ooh With all that chunk of pain, my truck It still got room for me to stuff She wants the D She wants the D from me Your girl gives the best hugs Oh, she really does Your girl gives the best hugs Oh, 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 oh DJ Sonic na casa, Curitiba, Brasil, zero grau DJ Sonic na casa, Curitiba, Brasil DJ Sonic, Curitiba, Brasil DJ Sonic, Curitiba, Brasil, zero grau DJ Sonic, Curitiba, Brasil DJ Sonic, Curitiba DJ Sonic, Curitiba, Brasil E aí 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 E aí